Em 26, processo 48.500, 42.60, 2013 e 72. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, das áreas externas necessárias à implantação da LT230KV Russas 2, Banabu e U-C2, localizada no Ceará. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Seus diretores, trata-se de processo análogo ao do doutor Reiv ou do doutor Jurosa, se não houver objeção, passo direto ao dispositivo em não havendo leio dispositivo. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500, 42.60, 2013 e 72, voto pela aprovação de resolução autorizativa como minuto anexa, que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da CHESF, as áreas de terra situadas em uma faixa de 40 metros de largura com extensão de 112 quilômetros, necessária à implantação da linha de transmissão 230KV Russas 2, Banabu e U-C2, localizada no Ceará. Em discussão, em votação. Por favor, eu gostaria de retificar meus votos anteriores, porque eu me considero impedido de votar nos processos da CHESF. Então, fica retificado para excluir o voto do diretor Reiv por considerar impedidos os itens? São os itens... É só o anterior que ele votou. 25. E agora o 26 e o 27 também é da CHESF. E tem 25, então. Ok. Agora, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a autoria decidiu, pela declaração de utilidade pública, a instituição de servidão administrativa em favor da CHESF, as áreas de ITS situada em uma faixa de 40 metros de largura, com extensão aproximada de 112 quilômetros, necessária a implantação da linha de transmissão 230KV Russas 2, Banabu e U-C2, localizada no Ceará. Próximo 8. Próximo 8. Próximo 8.